Quando na campa rosa sepultados Nus ivencidos vos envolvo o tempo Como fostes à terra amortalhado Num livro do lençol de esquecimento Quando no mundo não restar Nem vestígio, nem sinal Da cruz negra e da pedra Erguida junto com o val E pelos vermes já comidos Outros venham tomar vosso lugar Quando ninguém se recordar de vós Tão breve um homem passe A Deus quisesse conceder a graça A mim que vos amei Que só por amar vos cantei De comigo ser desvios Esta canção De mendigo Na humildade e na paz A minha voz Ainda não se recordar de vós